E aí galera aqui o Davi Miguel a gente já disse tem um modo de 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 gigantes e ninguém sabe do da rainha que é um de que minha e e o rei que é o de que me e um mó-vijirá a a borre o chive o chive tá equipado ele eu mando o diamante uma espada tem umas estampadas diferentes, ele tem muito diamante para fazer uma espada de diamante e ele tem uns acos diferentes, ele tem o aco normal e ele está preparado para esses monstros gigantes para ele matar, vou dar o meu vídeo para um case para ver, aí a gente tem mais coisas para falar que a gente pode a gente vai ter muitas espadas diferentes que o Civi tem e também jacos diferentes que o Civi tem bem legal e tchau fui e não esquece de dar o like, aperta o que você que quer se inscrever nesse canal e aperta o sininho e aí dá o like, não esquece de dar o like, aí tchau fui